Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre foliculite e seus sintomas. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais e também no Spotify e no podcast. Pessoal, recebi aqui um comentário, um vídeo de foliculite, falando de um seguidor que ele tem foliculite que coça e tem uma odor e arde muito na hora do banho. Bom, vamos lá. Se você tem uma região onde você atribui a foliculite e tardem coçando, pode não ser uma foliculite. Pode ser uma micosa. Então, você não especificou exatamente onde que é a sua foliculite, se possível até mande um novo comentário. Mas foliculite é uma infecção, uma inflamação que acontece na região da base do pelo, tá bom? Coçar não é um sintoma frequente e arder só se tiver uma exposição dessa lesão. Então, me parece mais que você está tendo um caso de micose, porque a micose se encosta. A micose, por coçar esse trauma, quando você vai tomar um banho, ela arde. Então, vai precisar fazer um diagnóstico clínico, procure o seu dermatologista, eu fico à disposição, para fazer o correto diagnóstico e o correto tratamento. A foliculite, ela vai te dar uma inflamação ou infecção na base do pelo. E para ela arder, só se essa lesãozinha, as preservatórias se expuseram, houver de fato uma lesão na pele, que gere essa exposição e aí acaba ardendo. Tá bom? Então, foliculite em geral não arde. O mau cheiro pode até acontecer, porque como é uma infecção e tem presença de bactéria, e pode acontecer uma formação de um pouco de pus, aí você pode até ter o mau cheiro. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor, mas o prurido, a coceira da foliculite, não é um sintoma frequente. Então, quando a gente fala prurido, ardor, geralmente esse ardor é pelo trauma, e mau cheiro, temos que saber primeiro aonde que é, isso não é uma lesão micótica, uma micose. O prurido não é que é a coceira da foliculite, agora o mau cheiro e o ardor pelo trauma da local, que a gente fica manipulando, pode acontecer. Tá bom? Então, vamos esclarecer isso um pouquinho melhor. Fico à disposição para um esclarecimento maior. Mande o seu comentário, porque é através dele que ele te gera nosso próximo conteúdo. Um abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho